Será que é de gangue? Ou é só um piroca? É só um piroca, tá vindo aqui pra sua Voltei pra rádio Descendo aqui na rua do gueto Descendo aqui na rua do gueto Vou matar, vou matar Vou atrás, vou atrás É um cara dando fuga Passou aqui atrás Me pega aqui Dante, eu tô coletado a armada Me pega aqui Vai atrás, vai atrás O carro dele tá muito fumicado O carro dele tá muito fumicado Onde que ele foi, magrão? Ele foi, eu acho que pro estádio Mas o pau hoje tá perto aqui da... Demorou, demorou Sobe aqui nessa E aí, ô seus comédias Tá tirando? E aí, ô seu comédias Passando dentro da quebrada dos outros Dando fuga, seu porra Tá moscando, seu cuzão do caralho Calmou meu pau, seu porra Tá maluco? Mano, só fica quieto, seu porra Se fuder Tá moscando seus bachletas do caralho Tomar no seu c... Dependente, para de bater o caralho Tomar no seu c... Ó o bombinho do Sam, estão procurando eles Pega até a arma desse desgraçado aí, mano Você tá com arma aí, primo? Tô pra caralho Dá aqui essa porra Certeza Não, não, deixa essa porra sair, mano Deixa essa porra sair, melhor ainda, mano Deixa sair meu pau Pega umas coisas no bolso dele pra você Rapela esse porra Calma aí, meu amigo Dependente é seu amigo, porra Deixa ele comigo, porra Toa ele aí, Psi, ó Toa ele aqui, Psi, ó Calma aí, mãozinho Não tem arma, você não tem nem arma, Psi, ó Não tem nem arma, Psi, ó Calma, calma, calma Maluca Foi errado, foi errado Mano, você tá maluco, mano Leva ele pra dentro do gueto Sai, sai, sai Sai, anda, sai Sai, porra Sai, porra Vai, vai, os dois lá pra dentro do gueto Vai, os dois Vai, os dois Anda, os dois pra dentro do gueto Vai, porra Vai, caralho Vai, 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 vai Oxe, 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 doente Relaxa, relaxa, manda pro cemitério Ô, carburo, ô, carburo, manda pro cemitério Vamos carburar, vamos carburar, já era Vou carburar, vou carburar E vamos fazer esse outro aqui Eu vou só fazer ele pegar um gestinho e levar o outro Ou quer carburar os dois? Não, carburar esse aqui Esse aqui vai morrer, caixão em vela preta, já tô nessas ideias É mesmo? É, esse aqui já vai a pouca, mano Você acha mesmo? É, esse aqui não vou dar chance, não Demorou, demorou Seu vizinho de putão Hoje você vai ver seu amigo morrer na sua frente, viu Hoje você vai ver seu amigo morrer na sua frente Vai, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo Anda, 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 anda Vamos conversar, rapazão Conversar o caralho, conversar o caralho Esse outro não falou nada, não Vou deixar ele suave Aí tia, desculpa tá na sua presença aí fazendo esse tipo de coisa Mas tem que ser aqui, não tem outro lugar não Aí, como é que é o seu nome do cabelo vermelho? Fred Vai aqui pro meio da grama aqui os dois, ó Vai pro meio da grama aqui os dois Salomão Salomão, vai pro meio da grama aqui Aí, mano Aqui, ó, aqui, ó Quem que tava no P1 do carro? Meu Era o mano Aí, Fred, a parada é a seguinte, mano Você errou pela primeira vez Você errou pela segunda vez quando levantou a voz com nós E você errou pela terceira vez quando tentou me agredir aqui dentro da onde eu moro, mano Você errou três vezes Ô, Salomão, a parada é a seguinte Você tava no erro junto com o mano O mano fez a merda e você vai sair daqui suave, Salomão E dica de exemplo e de aprendizado pra você nunca mais passar aqui Pra sua vida Não é pra... mano Juro por Deus, Salomão Se eu ver a sua cara aqui fazendo merda ou não Você vai tomar um pau de novo, tá entendendo? Ainda, ainda Não quero ver você aqui por nós, mano Ainda E você, Fred, é o seguinte Você errou três vezes Você sabe porque você vai tá levando esse salve, entendeu? Certo E... é isso, Salomão Se quiser falar pra todo mundo aí Nós sabe que foi você que falou E é nóis Não tem muito o que falar pra vocês não, mano Qualquer coisa, ó Meu nome é Dante Santorini Machado Se meu nome for pesquisado aí pela polícia Se os caras vinha atrás de mim Eu sei que foi você, Salomão Isso aí é o próximo Ai... É o coto aqui tem muito o pau Tem o coto aqui perto É o coto, é Deixa ali, deixa ali, deixa ali Vai, vai, vai guardar Vai guardar, vai guardar, vai guardar Deixa no meio do mato, sapo O helicóptero não vê Então... É o coto aqui